Olá meu amigo, minha amiga, este é o canal Paulo Pazzoni. E na aula de hoje eu vou demonstrar como tu faz com precisão e segurança o acabamento de um corte masculino à tesoura. Gente, na parte frontal aqui, eu utilizo um pente S. E a suíça masculina é feita de frente para trás. E aqui tu segue reto. Então é de frente para trás. O pé do cabelo, gente, o pé do cabelo é feito quadrado. Se o cliente desejar arredondar, o que tu vai fazer? Você só vai tirar aqui, ó. Isso aqui e deixar ele arredondado, ó. Tá, gente? Esse é o acabamento masculino. Qual a diferença do masculino e do feminino? O do masculino tu começa de frente para trás. O do feminino tu começa de trás para frente. Tu faz um C aqui no meio da orelha ou curvando a orelha, a orelha descoberta. E na parte frontal a mesma coisa. Porém, tu começa em cima da orelha, tu começa de trás para frente. E o masculino não, é de frente para trás. Então, se você quer aprender de uma forma correta como fazer um acabamento masculino, Fique no vídeo até o final. E não esqueça, gente, inscreva-se no canal, toque o sininho, porque isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube perceba que é um vídeo, uma aula de conteúdo e vai distribuir para mais pessoas. Qual é o meu interesse? É distribuir conhecimento, gente. Tá? Então, vamos direto ao vídeo lá. Um videozinho bem rapidinho. Um abraço e até a próxima aula. Então, gente, vamos ao acabamento masculino. Eu utilizo o mesmo pente do acabamento feminino, que é o pente S. Tá, gente? Então, repare que aqui eu estou dando uma aula normal, tá? É no meio da aula eu resolvi gravar esse vídeo. Então, nós temos essa curvatura natural aqui, ó. Então, nós temos que reproduzir a mesma curvatura natural sem atingir a nascente do cabelo. Então, é um pouquinho mais pra frente. Então, eu uso o pente para que ambos os lados fiquem do mesmo tamanho. Isso é com a mesma curvatura. E eu encosto a tesoura na pele do cliente, porém com ela mais deitada. Por isso que eu uso uma tesoura número 7 a 8. Dei o comprimento da suíça e agora eu tenho que fazer o contorno da orelha. Mas, observe, tudo é medida, gente. Eu coloco o pente na frente da orelha e a minha tesoura vai somente até ali. Pra depois ela fazer a curvatura da orelha, tá? Então, a primeira curvatura da orelha é na parte frontal. Ó, eu empurro a orelha um pouquinho pra trás e vim com a tesoura por baixo, ó. Observe. Fiz a primeira curvatura, tá? Agora, eu trago a orelha pra frente. Vou pentear esse cabelo de acordo com o caimento natural. Pode ser de outra maneira, pode. Mas, nesse vídeo, eu estou ensinando com o caimento natural. E primeiro eu faço a curva da orelha. E depois, essa tesoura, ela corre reta para baixo. Eu encostando a lâmina inferior na pele e correndo ela. Eu não tiro a lâmina. Eu dou uma sequência na lâmina para que a linha do corte fique uma linha exata ali, ó. Por isso que os barbeiros, eles são perfeitos, gente, em acabamentos. Pode observar. Eles utilizam tesouras grandes. Essa aqui é uma tesoura de 7 polegadas, tá? Eu costumo usar de 7 ou de 8. Eu costumo, eu gosto de trabalhar com tesouras grandes. Ela me dá uma precisão de corte. E agora, vamos fazer o pé do cabelo. A altura do pé do cabelo, gente. Para cabelos curtos, femininos e masculinos, tá? Ele tem que ser na altura do queixo para baixo. Então, você pega o pente e o pente fica uma régua. Ó, vai ser ali a altura do pé do cabelo do nosso cliente. Eu agradeci a ele, por ele permitir que eu coloque isso no YouTube. Então, como é que a gente faz? Ficamos bem atrás do cliente. Na altura do queixo, fizemos a medida. E eu trabalho a tesoura do centro da nuca para a esquerda. E do centro da nuca para a direita. Encostando a tesoura na pele. Não posso fazer a curva direto. Então, eu peço para ele baixar um pouquinho a cabeça. E venho com a tesoura do centro para a extremidade. Eu deixo o pé do cabelo quadrado. Como eu ensinei lá no vídeo, no início desta aula. Então, deixamos, fizemos ambos os lados. E depois fizemos a parte de trás. Gente, muito obrigado e até a próxima aula.